Pra quem nunca viu Bridgerton, é mais ou menos assim um episódio. Começa com alguma fofoca da Lady Whistledown, aí a gente vai e vê uma debutante de alguma família super rica falando ''Oh não, se eu não conseguir esse noivado com o Lord Goob's Moglois, o meu pai vai me vender pra esse velho que ia se levantar as mãos, Deus puxa.'' Enquanto isso, um quarteto de cordas toca alguma música da Galinha Pintadinha ao fim. Hello, honey babies! Sejam muito bem-vindes a mais um vídeo de That One Luisa. Eu sou Penelope Featherington e hoje a gente vai fazer o quê? Isso mesmo, gente, uma maquiagem inspirada aí em Bridgerton e levemente, assim, levemente inspirada na maquiagem usada na época da regência. Eu deixo isso muito claro porque quando muitas pessoas vão assistir e falam ''Ah, é porque a decoração não está historicamente correta, os figurinos não estão...'' Enfim, nada está historicamente correto. É porque é uma obra baseada na época, mas não é uma obra histórica. E ontem, né, depois que eu assisti os quatro episódios que faltavam dessa terceira temporada e, inclusive, eu estou muito ansiosa para a próxima, eu ainda não sei qual livro que eles vão cobrir. Eu não li os livros, então, por favor, não deixem spoilers aqui. Eu já vi o suficiente no Twitter. Mas eu terminei a terceira temporada e eu estava assistindo um vídeo da Pauline Kisner, a modista do desterro, que ela fez uma maquiagem, um tutorial de maquiagem com produtos modernos seguindo o tutorial lá da época da regência. Então, ela pegou impressos da época, analisou alguns quadros também e recriou aquele look usando produtos que a gente tem hoje em dia. No caso, eu vou fazer isso só que dando um toque mais meu. Vai ser mais uma coisa se eu fosse a maquiadora de Bridgerton, se eu estivesse em Bridgerton, porém, não muito. Fica a interpretação de vocês. Mas antes da gente iniciar essa pataquada fofoqueira, eu quero falar com vocês que estão chegando agora aqui no meu canal. Sejam muito bem-vindos, espero que gostem do meu conteúdo e se gostarem e resolver ficar, por favor, se inscrevam aqui embaixo. Eu publico vídeos toda semana falando sobre maquiagem, entretenimento e uma vez ao meio vai ter vídeo em inglês também. E se você não quiser perder nenhum tipo de conteúdo, eu recomendo também que você ative o sininho das notificações. Assim, toda vez que eu postar coisa nova, chega até você em primeiríssima hora. E dá uma olhada também aqui na descrição do vídeo, porque além de você encontrar formas de ajudar o canal financeiramente, você pode me seguir nas redes sociais, acompanhar outros conteúdos e eu garanto pra vocês que os meus tweets e os meus stories são tão, sabe, cheios de entretenimento quanto as colunas da Lady Whistle Down. Mas vamos pra parte que interessa, gente. Pra começar essa maquiagem, eu tenho que dizer pra vocês que skin care é essencial. Então, eu já lavei o meu rosto, eu já hidratei o meu rosto, eu já passei protetor solar e isso eu recomendo que vocês façam pra todas as maquiagens de vocês. Até se vocês não forem usar maquiagem, façam esse passo a passo, porque cuidar da pele é muito importante. A pele é um órgão, então vamos ter muito cuidado com esse órgão que tá exposto a várias coisas. Temperatura, sol, chuva, raio, sujeira, poluição, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo que afeta a nossa pele. Então, se vocês querem ficar bonitinhas por muito tempo, querem a sua pele sempre muito saudável, é importante fazer acompanhamento com o dermatologista e também uma boa rotina de skin care que seja adequada ao seu tipo de pele. Então, com toda essa parte já feita, eu vou começar com um primer. Na verdade, eu vou começar com um serum. O serum que eu vou usar é o BT Mermaid, da Bruna Tavares, porque ele tem aí umas coisinhas de brilho. E pelo que eu vi no vídeo da Pauline também, pelo que eu vi em Bridgerton, as peles são muito naturais, sabe? É uma coisa bem clean girl, digamos assim. Se a gente for usar trends atuais pra poder dar uma noção pra vocês, é realmente aquela no makeup makeup mesmo. Então, o serum também hidratante. Ele não só pode ser usado como primer, ele pode ser usado também como hidratante. E ele tem um brilho muito bonito. Belezinha, belezinha. Agora eu vou misturar dois primers, não necessariamente de, tipo, botar na plaquinha e misturar, mas eu vou usar dois primers. O primeiro que eu vou usar é o BT Blur, também da Bruna Tavares. Só que ele eu vou aplicar em áreas mais pontuais do meu rosto. Eu vou passar ele em áreas que eu sinto que a maquiagem abre com maior facilidade, porque ele, né, é um primer blur, ele preenche um pouquinho ali dos poros e tudo mais. Se eu passar ele no rosto inteiro, a maquiagem não vai ficar tão glow, tão bonitinha como a gente espera que fique. Então, eu passo aqui, abaixo dos olhos, que eu tô começando a ter linhas finas nessa área. Eu tirei um pouquinho do pote, coloquei numa plaquinha, inclusive uma ótima dica de biossegurança pra vocês. Vocês colocarem o produto da plaquinha e aplicar da plaquinha no seu rosto, acaba sendo melhor do que ficar enfiando o dedo no pote toda hora. E essas plaquinhas, elas são bem fáceis de achar, tem de vários materiais, vários tamanhos, pra vários tipos de uso. E agora, eu vou vir com um primer hidratante por cima disso tudo, que vai ser o Love Dive da Chiclan. Claro que eu não vou passar ele por cima de onde eu passei o BT Blur, mas ele definitivamente será passado no meu rosto. Aqui, ó. Pra quem nunca viu esse primer, ele é tipo um gelzinho, um cremezinho. Eu gosto muito dele. O cheiro não é lá muito agradável, mas eu sinto que ele dá um efeito legal na pele. Aí, gente, a gente tem que deixar a pele absorver um pouquinho desse primer antes de vir com a base. Só que eu não vou passar a base primeiro, eu vou usar um outro truque por baixo. Vocês me aguardem. Secou? Secou? Secou, galera. Secou. Então, o que eu vou fazer? Antes de vir com a base, eu vou pegar iluminador. Tô usando esse aqui da Quindice Berenice, que é o iluminador marmorizado dele, o pó marmorizado. E por que que eu vou vir com ele antes? Dá um brilho por baixo, entendeu? Principalmente nessas áreas aqui que eu passei. O primer blur. Eu tenho usado isso já há um tempo, até já fiz com iluminador líquido também. Tem dado super certo. É de vocês testarem em casa e ver se dá certo pra vocês também. Aí eu vou vir super de leve com o corretivo sim, ó. Tô usando esse da Ruby Rose, o Fios Mood. Nem tô passando muito, sabe? Só uma sujeira. E eu vou com o dedo. Vou espalhar ele com o dedo. Se quiser subir um pouquinho aqui pra pauta, ele acorde também. Vocês podem ver que eu tenho algumas manchinhas, algumas pintinhas, assim, no meu rosto. Só que a base que eu vou usar é a BT Skin. E ela tem uma cobertura muito boa. Inclusive, tava rolando aí na internet uma questão sobre falar de marca, de base de blogueira, etc. E uma coisa que eu concordo sobre a base da Bruna Tavares é que eu particularmente não acho uma embalagem feia. Só que ela é péssima pra experiência do usuário. O X dela é terrível. Porque a minha já tá acabando. E eu sinto que a bisnaga é muito dura. Essa parte azul não deixa você apertar de outras formas. E eu quero usar o produto completo. Fora que vaza. Eu adoro a base da Bruna, mas eu acho que ela pode dar uma melhorada nessa embalagem. Sem perder a identidade visual, claro. Porque as pessoas já reconhecem, já olham pra isso e reconhecem que é a base da Bruna Tavares. Só que dá pra dar uma melhorada. É uma coisa que tá sendo falada desde que ela lançou essa base, desde que ela anunciou essa base. Que essa embalagem não tá legal. E como eu vou fazer pra aplicar essa base? Eu botei um pouquinho na minha plaquinha. E também na minha plaquinha ainda tem um resto de primer hidratante. E isso ajuda a dar meio que uma suavizada no acabamento da base. Também na cobertura, eu diria. Mas a cobertura da base da Bruna eu acho tão boa que eu nem vou entrar muito nesse mérito. Direto na esponja dessa vez. Que aí eu consigo a maior cobertura. Não a maior, né? Porque a maior acaba sendo com o pincel. Mas eu consigo uma boa cobertura com um ótimo acabamento. Tá vendo como as minhas manchinhas já deram uma desaparecida, mas ainda parece que é a minha pele? Pelo vídeo que eu assisti da Tia Modista é isso aqui mesmo, gente. Esse conceito aparece também em outras obras ficcionais, como por exemplo Jogos Morazes. Eu não sei se vocês já leram, já assistiram. Mas no caso aparece no livro, não no filme explicitamente. Mas especificamente em A Esperança, né? Quando a Katyns tá começando a ser preparada pra gravar os vídeos lá da propaganda do Distrito 13, dos rebeldes, os profissionais que cuidam dela, a equipe de preparação dela faz o que no livro é chamado de Base Zero de Beleza. Que é só uma maquiagem pra poder apagar cicatrizes, manchas, deixar a pessoa parecendo que acordou daquele jeito bonita, saudável, bela e sem nenhuma imperfeição. Pois muito que bem, gente. Eu apaguei a minha boca também, mas pra frente vocês vão entender o porquê que eu espalhei a minha base na boca. No curso de maquiagem, nas aulas que eu fiz, a professora falava que o certo seria fazer isso, né? Você apagar a boca da cliente pra depois, né, tirar esse excesso de base e desenhar a boca dela. Aqui é por um outro motivo. Antes de selar essa pele, eu vim agora com o BT Plush na cor Vintage. Esse produto aqui também é da linha Bruna Tavares. Gente, eu tenho muita coisa da Bruna Tavares, mas a maioria foi presente. E esse item aqui, ele pode ser usado tanto quanto blush, quanto como batom. Ele é multifuncional e ele é uma maravilha. Eu vou usar ele como blush barra contorno, porque pelo que eu entendi, naquela época elas não usavam contorno, mas sim um blush pra dar aquele saúde, né, coradinha e tal. Então eu vou fazer aquele sorriso sem graça de quem acabou de ouvir a pior piada do mundo contada pelo seu priminho de oito anos. Eu começo a achar que isso aqui é muito. E eu vou fazer uma imitação de contorno aqui no meu nariz também, tá? E aí eu venho com o pincel de gatinho da Shiglam. Eu passei muito o BT Plush, mas não tem problema, porque tudo que vocês estão vendo na câmera, na vida real, tá muito mais forte. Mas como eu disse, não tem problema, porque depois a gente vai ver com o pó. E o pó, ele dá uma segurada, né, nessa pigmentação. E como eu não tenho nenhum blush em pó que siga esse mesmo tom, né, ou os meus blushes em pó são muito rosados ou são alaranjados, a gente precisa meio que essa coisa sobressaia agora. Eu acho que a Shiglam poderia lançar um pincelzinho desse, só que menor. Quando eu sou eu achava que esse pincel só tinha esse formato por ser bonitinho, mas não. Ele realmente funciona, eu acho baixo. Agora a gente taca mais uma gota daquele corretivo, mas claro, inclusive eu nem cheguei a falar qual é a cor dele, é o MC50 da Ruby Rose. só mais uma gotinha dele assim, no centrinho aqui. E a gente vem com o dedo só pra dar uma iluminada no cenário do outro. E aproveita e dá uma coisinha no nesse blush que eu passei de contorno. Um pouco mais difícil fazer no outro olho com esse dedo. Mas assim como tudo na vida e na maquiagem, a prática leva a perfeição. Agora a gente eu vou usar o pó péssego, tá? Da Adversa. Vou pegar aqui o meu puxozinho de coração aqui de novo. Outro produto que eu achei que só tinha esse formato pra ser fofinho, mas não, ele tem um motivo. Aí antes de aplicar a gente olha no espelho pra ver se não tem nada no lado. Depois eu pego esse dedinho aqui e mebrá-lo. Aqui eu tô selando com um pouco mais de produto porque essa parte aqui acumula e fica muito feio. Gente, eu não canso de dizer se o pó da Adversa o pêssego virou o amor da minha vida. E pra varrer essa pataquada toda a gente vai fazer um grande mix de pó, gente. A gente vai pegar o pó pêssego que eu tava usando já pra selar com o puff. A gente vai pegar aqui o pote e vai tirar o excesso. Aí a gente vai vir aqui nessa paleta da Ruby Rose de pós-compacto. Eu vou pegar o que é mais próximo ao meu tom de pele. E a gente também vai pegar um pouquinho do pó da Berenice. Esse aqui que eu tô usando como iluminador. Vai varrendo, vai varrendo, vai varrendo, vai varrendo. Aí vocês devem estar se perguntando mas cadê o bicho? Cadê o brilho desta pele? É nessa hora que você entra com a bruma. Se você tiver uma bruma hidratante, melhor ainda. no meu caso eu vou usar essa aqui da Chiglan que ela tá com o nome de setting spray. Não tá dizendo nada assim de efeito mate e tal, mas ajuda a tirar esse aspecto de pó da cara. Cheirinho de verão. Agora, meus amores, é a hora da verdade. Eu vou pegar este pequeno, essa pequena esponjinha aqui e eu vou umedecê-la. Ui, não cai não. E com essa pequenita esponja eu vou tirar as marcações da minha pálpebra. Tirei as marcações da pálpebra e agora eu vou vir com o primer da Chiglan. Para a paleta, como é uma coisa mais neutra, mais, sabe, a cor de belíssima, vou usar a paleta da Chiglan, a Smart Cookie que tem esses belíssimos tons aqui, neutros e tudo mais. basicamente eu vou usar essa primeira fileira e talvez, talvez o Humble Crumble que é essa corzinha aqui. E aqui entra a grande dica, pincéis de sombra tenha um de cada, sabe? Esse aqui é de esfumar e esse é de depositar. Como eu quero aplicar a sombra, mas eu não quero que ela fique tão, como eu posso dizer, tão marcada ou tão pigmentada, eu vou começar com o pincel de esfumar, eu vou pegar a cor Fortune Teller, que é essa aqui, a segunda mais clara, eu vou só passar aqui na bordinha, gente, nem vou entrar muito na pálpebra com ela. E o bom desse pincel é que ele já tinha um resquício daquele iluminador que eu passei antes, então ele dá um pouco ainda de brilho para o meu olho, porque essas sombras são todas mate. e com o pincel de depositar, eu vou pegar a Milky Way, que é a sombra mais clara, passa só aqui no top e aí a gente esfuma com o pincel que já está sujo da outra e o que ajuda a criar transição. Agora eu vou vir com a Flower Power, que é essa daqui, essa ultimazinha aqui, a quarta mais clara, com o mesmo pincel a gente depositar, eu venho com ela aqui assim. Tá vendo que ela já pigmenta mais que as outras? Vou abrir o resto da minha pálpebra com ela. Ai, Luiza, você aplicou a Milky Way com o mesmo pincel e ela não pigmentou tanto. É porque eu estou de primer e o primer já deixou a minha pálpebra na cor da Milky Way. Vamos agora para a Humble Crumble, que é aquela que eu falei que eu ia usar da segunda fileira. Porque a Humble Crumble eu só vou fazer isso aqui. Um, dois, três. Um, dois, três. E aí a gente só vai fazendo assim, só para fazer um formatinho. Com o pincel bem levemente. Esse pincel aqui é só para fazer com asquinha na tua pálpebra agora. Por enquanto está assim, mas como eu disse não é uma maquiagem puramente século XIX. Eu vou dar o meu twist nela e por isso, gente, eu vou pegar essa paleta aqui que eu montei da Candice Perenice e eu vou vir com essa sombra aqui que ela é um furta-cor e eu vou vir com o dedo mesmo. Só dando leves batidinhas. Eu não preciso que ela pigmente muito. Eu só quero que ela deixe o brilho e dê um efeito a mais. Se eu quisesse ela em seu full potential eu provavelmente teria passado o pé. Ó, ó. Outra coisa aqui é fácil. Daí a gente não vai fazer delineado gatinho, né, gente? A gente vai pegar o lápis de olho preto a gente vai pegar o espelho a gente vai posicionar o lápis assim e a gente vai delinear o olho. Da mesma forma a gente consegue fazer um delineado singelo fininho o mais range aos cílios possível. Agora eu só preciso corrigir umas falhas aqui. Só pra dar uma leve destacada no olhar. Aqui eu tô com o lápis aqui eu tô sem. O ideal, gente, é quando vocês forem fazer essa técnica pra ficar bem fininho é vocês apontarem. Inclusive, esse lápis aqui ele é da Shiguan, né? Então a gente sobe um pouquinho dele. Aqui embaixo tem um apontador. É só você encaixar na ponta e rodar. Ele vai apontar o lápis pra você. Como o lápis é retrático é só eu voltar ele pra baixo e tampar, aguardar e na próxima já dá pro seu lápis apontar. No vídeo da Pauline ela usou um lápis de olho bege, né? Um tom assim próximo ao nude dela. eu vou usar o branco porque eu não tô com o lápis bege. O lápis bege infelizmente acabou, foi de arraste então se alguma marca de maquiagem quiser me mandar um lápis bege eu estou aceitando. Eu uso o fizinho do pó pra aplicar porque assim eu não marco a pele. Pode ficar um resquíciozinho de pó ou outro mas aí é só a máscara de cílios eu vou usar a Big Lash também da Bruna Tavares mas é só pra dar cor gente eu nem vou fazer o zigue-zague eu não preciso muito do volume é pra ficar bem naturalzinha mesmo. Essa máscara aqui da Bruna Tavares inclusive já está acabando Bruna Tavares se você quiser me mandar uma Big Lash novinha eu estou aceitando eu acho que pra essa maquiagem também seria interessante usar a máscara de cílios marrom estou vindo com a pontinha aqui só pra ajeitar esses cílios mais exteriores que dá um perfeitinho no meu olhar parece até que eu estou de postifo e eu nem fiz muita coisa a sobrancelha primeiro eu vou passar um rímel em color só pra dar uma pentelada e pra preencher eu vou preencher com essa pastinha aqui da Adversa e um pincelzinho chanfrado eu não gosto de sobrancelha muito marcada eu acho que eu vou parecendo Angry Birds quando eu faço isso então só vou realmente ir aqui onde eu sinto que tá precisando mais como eu disse eu não estou seguindo um tutorial da época eu tô fazendo como eu faria essa maquiagem mais levinha mas estou pronta pra ser o diamante da temporada falem o que falarem sou eu não adianta dá uma refinada aqui na ponta da sobrancelha também porque né tava precisando eu sinto que essa aqui tá arqueadinha essa aqui tá reta acho que eu consegui dar uma arrumadinha na minha sobrancelha porque essa daqui ela é um pouco mais distante do meu olho enquanto essa é um pouco mais baixa se eu torcer a cabeça assim nem dá pra perceber tanto mas vamos pra boca que eu tô com uma dúvida um grande dilema que é se eu vou usar lip tint ou se eu vou usar o BT Plush eu acho que eu vou de lip tint porque ele é mais vermelhinho a base na boca foi justamente pra o contorno da minha boca ficar apagadinho só ficar esse meio mas eu me arrependi de usar o lip tint eu vou com o BT Plush agora vamos torcer pra dar certo é bom porque aí de certa forma coordena a cor do blush com a cor da boca fica tudo muito mais harmônico uma boquinha bem singela bem fofinha e pra complementar essa boquinha singela e fofinha eu vou passar um brilho labial por cima e agora que a gente terminou a maquiagem eu vou lá trocar de roupa vou procurar a roupa mais Bridgerton que eu tiver vou dar um jeito no meu cabelo botar uns acessórios e volto pra mostrar pra vocês como ficou o look final sim rainha charlotte sou eu o diamante da temporada enquanto eu tava ajeitando o cabelo gente eu lembrei que isso aqui existe esse pra quem não sabe é o carmed da Barbie ele é na cor pink então ele tem uma corzinha dá pra usar ele aqui nesse look só passar um pouquinho aqui no meio que ele tem essa cor rosadinha ele também tem o efeito glitter ele também tem brilhinho e ele dá uma intensificadinha na cor do BT Plus que eu passei antes então agora sim vou finalizar eu gostei bastante dessa maquiagem ela é definitivamente levinha sabe uma coisa bem suave ai vou num evento de dia não preciso me destacar muito ou só quero uma maquiagenzinha talvez pra ir pro trabalho ou não tô afim de me maquiar hoje vou usar isso essa é a dica que eu dou pra vocês definitivamente eu vou tentar construir coisas em cima disso mas eu gostei muito do resultado dessa maquiagem aqui lembrando que a minha intenção aqui não foi entregar precisão histórica se vocês quiserem conteúdo com precisão histórica modista do desterro o canal da Pauline é incrível e eu tenho certeza que vocês vão adorar antes de encerrar o vídeo mais uma vez eu agradeço a vocês pela presença pelo carinho pelo apoio e se você ainda não se inscreveu eu espero que esse vídeo tenha sido um ótimo motivo pra você já apertar o botãozinho e inscreva-se aqui embaixo eu publico vídeos toda semana vai ter vídeos de entretenimento vídeo de maquiagem e uma vez por mês vídeo em inglês pra não perder nenhum desses conteúdos que também incluem o YouTube Shorts não esqueça de ativar o sininho das notificações e é claro gente se não for pedir demais dá uma olhada aqui na descrição porque você encontra formas de ajudar o canal financeiramente e também as minhas redes sociais pra vocês me seguirem e acompanharem tudo que tá rolando na minha vida então é isso por hoje eu vejo vocês no próximo vídeo do canal beijos bye bye e aí e aí Tchau, tchau.